Oi gente, a nossa receitinha do dia é hoje, estou vindo com uma base sólida para o homo rendendo até 40 litros é a base sem soda e sem óleo, que é uma grande pedida aí no canal, eu vim com a base sólida para o homo líquido para o homo, líquido em pó, em barra gente, até 150 litros se for fazer líquido e muitos em tarbana eu não mexo com soda cáustica, faça uma receitinha para a gente fazendo ele sólido, que eu posso estar plastificando e dissolvendo aos pouquinhos aí porque eu moro em apartamento e o espaço é pequeno então, e pode colocar direto na máquina também gente, no finalzinho eu vou mostrar para vocês aqui na panelinha, gente, na receitinha que não entra água, o que eu coloquei aqui aqui tem um litro do sabão líquido homo do mercado, mas pode ser qualquer líquido aí que vocês acharem na promoção aqui na minha cidade paguei 7 reais aqui o litro, 6,99 né gente, vamos arredondar 7 reais, então tem um litro aqui dentro, tem um sabãozinho desse aqui, griserinado da IP, ralado, esse azulzinho mas se não tiver, pode ser o transparente também, o griserinado, dá certinho aqui também então já está os dois aqui de molho um tempinho, vou ligar o fogo aqui com vocês para a gente dissolver essa barra de sabão em um litro do homo líquido ou o sabão líquido que vocês tiverem aí que já está, deixam gente assim de molho para dissolver rápido, assim que a panelinha esquentar vai dissolver rapidinho, a gente vai economizar um gás aqui aqui são 1 quilo gente, de sabão em pó homo que eu comprei no mesmo mercado, você consegue comprar coisas baratas aí aqui ó 1 quilo, eu paguei 6,99, a mesma coisa, 7 reais no quilo aqui gente, eu tirei essa vasilhinha de margarina, pega 1 quilo, ainda tem um pouquinho aqui na caixa, viu então vou dissolver aqui, depois eu vou vir com esse 1 quilo aqui, vou mexer bastante para encorpar depois 2 colheres de sopa de barrilha leve, que é um clareante para entrar aqui na sequência, 2 colheres de sopa de bicarbonato Vânia, eu tenho bórex, quer colocar, vai limpar mais ainda então passa essa forma aqui, ah eu não tenho Vânia, o barrilha leve, só tem um bicarbonato pode colocar só 2 colheres, vai dar certinho também e no finalzinho da receita, a gente vai colocar aqui de 100 a 150 ml de álcool, para lá na frente na hora que a gente dissolver, que quiser fazer líquido esse sabão em barra aqui, não dá baba lá na frente vai ficar aquele líquido maravilhoso só que, esse sabão na máquina aqui vai espumar até a 13ª geração ele vai ser um sabão espumando demais e limpando, né porque está entrando ali a barrilha leve, vocês sabem que 2 colheres aqui vai fazer um efeito muito grande nas roupas aí, gente, é um carro de som outei, gente, passou, vocês já acostumaram, né era carro de propaganda, por isso que eu paro, gente para não ir barulho para os meus vídeos aí deixa só meus cachorrinhos que já batizaram, né todos os vídeos aí, praticamente mais de carro de propaganda de rua, não, né olha isso agora eu vou deixar aqui dissolver, gente mas é como eu falei, a panelinha já está esquentando olha isso aqui já está praticamente aqui, ó, é rapidinho ele dissolve aqui eu vou deixar aí dissolver, assim que dissolver eu volto com vocês Oi, gente, olha aqui, já está praticamente dissolvido já o sabãozinho em barra vamos começar a colocar agora o nosso quilo de sabão em pó que é aos poucos deixei o fogo aqui baixo para a gente ir colocando aos poucos e mexendo e assim para vocês verem direito olha isso colocar e deixar encorpar, viu, gente para encorpar os três aqui coloquem aos poucos olha isso vamos mais um pouquinho olha isso encorpada boa vai ser uma receita maravilhosa para as pessoas que não mexem com soda, gente gente, olha os carros aqui na rua aqui vocês já acostumaram, né não tem como toda hora olha isso vamos engrossar assim dar uma mexida boa para encorpar olha isso trazer de volta para no fogo baixo se precisar que a gente desliga o fogo e continua mexendo, viu, gente colocar aqui na frente aí olha isso que bonito olha aí a grossura que está essa forminha mesmo vamos mais um pouquinho até a gente conseguir colocar totalmente aqui vamos vou ver a gente dar uma baixadinha nele dissolve rápido é só mexer olha isso igual doce de leite aqui e feijão quando a gente está com ele assim dando ponto é um litro do líquido que vai dissolver o restante mexer bem a água aqui nessa base só vai entrar na hora que a gente for dissolver vai ser aquela explosão de espuma ó que bonito se vocês tentem gente comprar por exemplo comprou o líquido pode ser qualquer marca comprem o sabão em pó da mesma marca os dois para bater certinho só tem mais um restinho vai agora mexendo bem igual quando a gente está fazendo tutu de feijão colocando a farinha mexer para encorpar olha isso que lindo fogo baixo mais um dissolvidinho que eu vou desligar o fogo para a gente colocar aqui a nossa barrilha leve mas já encorpou a gente como que estava não tem mais nada aqui mexam bem olha isso vou desligar o fogo agora totalmente dissolvido os três aqui sabão de barro líquido em pó ó que bonito agora duas colheres de sopa de barrilha leve é um clareante vocês encontram aí gente em lojas que vende produtos para piscina aqui na minha cidade é de 4 a 5 reais o quilo mas eu consegui mais barato aqui com o piscineiro que limpa a piscina da minha casa consegui comprar aqui com ele eu comprei 3 quilos por 10 reais ele me fez um descontão né gente também já sou cliente há muito tempo né gente me desse um descontinho para a gente tem que chorar que senão ele não faz não olha isso coloca aqui mexer vai ser aquela aquele sabão que quando colocar na máquina gente do céu vai limpar demais não vai ó compra tudo na promoção ali se não mexe com soda vai ter seu sabão limpando até pensamento ruim olha que lindo colocar o restante já foi maravilhoso olha isso agora duas colheres de sopa de bicarbonato gente eu não vou estar dando parada não vamos deixar o trem correr frouxo aí para não ter erro nessa hora aqui não pode parar vocês pegarem certinho como que foi feito gente agora olha a moto aqui é desse jeito deixa a bicha passar isso aí você está querendo se matar correndo desse jeito né gente põe nos outros que está na rua em perigo também você para que correr desse jeito olha lá está longe está o barulho chegando aqui para a gente é Deus que olha né gente Deus que tem que olhar que é pessoa imprudente né que faz um negócio desse andar nessa velocidade e aqui na minha rua gente avenida principal no mínimo olha tem mais de 15 quebra-molas eu não sei nem como que ele está conseguindo correr desse jeito aí é um em cima do outro olha isso aqui já foi bicarbonato vou pegar o álcool que está aqui do lado olha aqui nosso álcool aqui 100ml vamos pôr com cuidado totalmente desligado o fogo é colocando trazendo de volta viu não vou estar dando parada esse álcool aqui vai ser lá para o final quando a gente for dissolver esse sabão em barra não dá baba aqui gente não dá baba não dá gosma só para afinar esse sabão vou tentar levar aqui sem parar por mais que seja uma receitinha sem soda tem que fazer certinho aqui para vocês darem certo também na hora que eu vou fazer olha aí trazer de volta gente o céu pesou amigos e amigas vamos aí trazer de volta eu sempre passo desse jeito gente você tenta levar todas as suas receitas no roubo porque todo mundo que tem um mix eu bato muito sabão de soda no copo do liquidificador mas muitas se não tem vai dar certinho também trouxe de volta vou colocar só mais um pouquinho talvez eu não coloque nem os 100ml aqui vou colocar mais essa aqui olha isso ver que já está caindo mais uma colocada aqui e vamos aí falo para vocês quantos ml gente vamos colocar 90ml alto viu não vamos colocar os 100 para trazer de volta mexer aqui e finalizar finalizar não é passar para as forvinhas a gente ainda vai voltar meu Deus do céu nem vi quantos minutos aqui gente mas eu não posso parar nesse momento vamos trazer de volta e vamos passar para as forvinhas agora mas a espuma é demais a maioria reclama mano eu queria um sabão que fizesse espuma na máquina olha isso vai fazer e assim que soda olha isso trouxe de volta então gente 90ml de álcool aqui esse é o álcool 70% viu aquele sol já foi olha aí que bonito como que está gente olha que maravilha agora vou preparar aqui gente pelo amor de Deus nem vi quantos minutos só pegar os óculos que a pessoa é ceguíssima agora gente vou dar uma parada só um minutinho gente voltei vamos colocar nas forminhas vou colocar aqui com vocês primeira cada forminha dessa aqui gente pega 250 gramas olha o jeito que está caindo vou tentar aqui para a gente não desperdiçar nada que lindo gente vamos aqui no outro e essas forminhas gente a gente põe comida em geladeira viu muitos perguntam mano onde você comprou é no supermercado mesmo essas partes que tem vasilhas aí para a gente pôr feijão em pouca quantidade eu paguei 1,80 gente cada forminha dessa isso vamos rapar para colocar mais uma aqui mas é 250 gramas a gente pode solver que vai dar muita coisa vamos nessa aqui agora vou rapar toda aqui para a gente encher mais uma que vai dar pegando bem na frente né gente a pessoa direita não consigo pegar a panelinha com a mão esquerda olha isso aqui está caindo vamos virar né tentar virar encher ver quantos quilos que está rendendo de base aqui né encher aquela base limpando até pensamento ruim né gente ó dá uma acertadinha para ficar bonitinha então quatro aqui dá um quilo dois quilos gente de base deixa eu pegar aqui o restinho na panela mas o que ficou na panela eu já vou passar uma aguinha com vocês aqui ó rendeu dois quilos de base potente né gente que vai dissolver um se quiser então a gente vai cortar como eu falei né para mostrar para vocês vamos colocar uma água nessa panelinha vou levantar a câmera só um pouquinho gente vou pegar uma jarrinha colocar uma água aqui com vocês para a gente vamos voltar não é ele líquido ainda não viu gente gente olha o tanto que está firme aqui só para a gente aproveitar tudo aqui e quando voltar aqui mostrar para vocês como que vai ficar vou pegar tudo aqui gente que eu vou ter que dar uma mornada olha o tanto que ele endurece rápido isso é maravilhoso nem na água que olha aqui amigas e amigos saboeirinhas saboeirinhas está durinho aqui eu vou ter que dar uma pré mornada aqui no fogo para pegar tudo que está na panelinha está endurecendo aqui já na concha como que está e a gente aproveita isso aqui já eu vou está só uma esquentadinha na panelinha e assim que endurecer gente eu volto com vocês mas olha que maravilha que ficou vai ser uma grande ajuda aí no canal para as pessoas que não mexem com soda de repente mora no apartamento vai estar com sua base sólida ali mais potente né gente que entrou a barrilha leve a barrilha leve é potente dentro do céu se que a roupa pode estar encardida ali as toalhas vai ficar branquinha tá bom assim que endurecer eu volto com vocês oi gente voltei aqui com vocês olha aqui como que está a nossa base sólida né para o nosso homo líquido aí sem sódio sem óleo gente desenforme ele até com 3 dias após ser feito eu estou desenformando voltando com 24 horas olha aqui como que já está ele já está assim com aquele salzinho branquinho esse aqui gente é a barrilha leve viu que dá esse efeito nele eu vou desenformar outro aqui com vocês olha esse aqui que bonito ó se deixar muitos dias pode até ralar mas como é para dissolver de novo novamente é bom a gente deixar 3, 4 dias e plastificar né porque sem sódio sem óleo pode plastificar para não murchar muito mas vou falar para vocês aqui 250 gramas vai render de 7 a 8 litros porque olha esse aqui vou desenformar esse aqui com vocês super tranquilo ah Vânia eu não tenho essas vaselinhas mesmo se for uma forminha de bolo se esforre um plástico no fundo para poder cortar depois viu olha esse aqui a tranquilidade é só afastar puxarem assim ó olha aqui gente abrindo aí dessa forma como ele já está curando olha esse aqui branquinho ele vai sair com mais tranquilidade deixem lá 2, 3 dias olha isso olha está firme mas tem que deixar firmar mais viu gente tem que deixar firmar mais olha esse aqui batei demais na nossa barrinha não porque a gente quer dissolver né novamente pessoa que tem pouco espaço aí vai ter a sua base sem soda e sem óleo e aí aqui gente a gente jogou aqui 40 litros mas se brincar dá mais gente é um carro aqui eu não vou parar eles passam sempre desse jeito olha esse aqui o que ficou no fundo no fundo olha na panelinha gente olha como que ficou Vânia eu coloquei aquela aguinha né como falei pra vocês olha isso aqui ó ó a tranquilidade e só aquele restinho gente está rendendo aqui uns 2 litros aqui então compensa né só foi um restinho e agora pegando essa base todinha aqui dissolvendo colocando ali né pra quem tem pouco espaço ó a tranquilidade de que cai mostrar de novo aqui de pertinho pra vocês e outra coisa fiz teste que aceita tudo aqui entrou muita coisa aqui até o amaciante que me pediram aí olha isso esse vídeo aqui tá no ar no outro dia já ele solvido pra vocês não ficarem aderíveis Ivânia você postou a base sólida sem óleo e não colocou como que a gente faz então eu vou colocar num dia e no outro já vai estar lá vai estar o link aqui também viu no dele líquido eu vou colocar o link dessa base sólida aqui pra vocês já verem fazerem vou colocar aqui pra gente fazer o testezinho da espuma só um minutinho nossa bacinha já tá aqui mano será que vai espumar vocês viram né gente ó vou pôr um pouquinho aqui olha isso é muito viu gente porque vocês viram lá entrou só coisa potente aqui é o que o povo quer mano eu quero que espuma na máquina e vai espumar ó que bonito só um pouquinho vocês viram aqui da panelinha lá era só o restinho que ficou grudado na panela ó olha que maravilha a gente sente gente que tem muito sabão na mão assim ó chega tá vocês sabem que quando a gente põe um sabão na máquina a gente põe a mão lá pra sentir eu mesmo coloco pra ver como é que tá ó vai espumar demais dá conta gente porque esse aqui só foi o restinho né como vocês viram só que ficou grudadinho na panela rendeu essa quantidade deixa eu trazer aqui nossa base pra cá olha que bonito isso aqui gente é só pra ficar mas eu quero ralar ela lá mais na frente pode deixa ela mesmo dia vai tá pedra pura eu vou deixar alguns aqui pra vocês verem mas vou dissolver né já pra dar ideia pra vocês aí com várias e várias receitinhas com essa base aqui trazendo ela com amaciante acrescentando outras coisas aqui além desse aqui da barrilha que a gente colocou dissolveu vana eu quero 7 litros você colocou duas de barrilha já teve pedido no canal gente barrilha e bóric junto na hora que a gente dissolver aqui a gente vai dissolver e colocar no final duas colheres de bóric gente isso aqui vai limpar demais é mais quem tem criança né olha isso que lindo que fica né essa base gente vou terminar o videozinho então vai ficar muito longo espero que vocês tenham gostado do vídeo de dar um joinha vana eu gostei do vídeo eu não mexo com soda né eu vou ter minha base aí pra fazer o meu omo líquido do jeito que vocês quiserem gente vocês gente que não são inscritos no canal ainda se inscrevam pra tá ajudando o canal crescer mais o canal só tá na segunda etapa vocês que são inscritos gente eu agradeço a cada um de vocês fiquem com Deus até a próxima receitinha dele líquido gente mandando no outro dia já tá lá pra não deixar vocês aderir vocês sabem que eu não deixo já vai na sequência pra ir com o link né ele liga o link dessa base sólida aqui pra vocês verem olhem na bonita que eu vou ver na descrição do vídeo gente vocês baixam lá clicam abaixo do vídeo ali tem uma tipo uma setinha só clicar nela ela vira pra baixo ali embaixo ela vai mostrar todinha a receitinha ali o link que vai tá lá embaixo tá bom vocês vejam lá no cantinho do vídeo tem uma setinha que ela tá pra cima na hora que clica nela ela vira pra baixo ali vai ver tudinho que tá receitinha tá bom fiquem com Deus gente tchau tchau